Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, aqui é o Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês como que foi o evento abertura de caixas Hot Wheels lá na loja ReHap do Shopping SP Market. Antes, não esqueça de deixar o seu like, aperta aí no símbolo do joinha, não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e você que é novo no meu canal, não esqueça de se inscrever, tá bom? E depois me segue lá no meu Instagram que é Lucas Caio MC. Caio, pessoal, se escreve K-A-I-T-O-O, tá bom? Então, vem comigo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto